Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar uma esfera aqui no SketchUp utilizando dois círculos ainda perpendicular e também a ferramenta SIGAMI. Então vamos lá? Vou criar um arquivo novo. Eu vou desenhar um círculo com raio de 1. Digito 1, Enter. Aqui na vista superior. E agora eu vou desenhar outro a 90 graus. Eu vou pegar do centro do círculo, mas para encontrar o centro do círculo, às vezes não encontra de cara. Encontrou ao centro, mas se não encontrar, você vai passando e vem até o centro que ele vai encontrar. Vou descendo aqui. Desço mais um pouquinho. Giro um pouquinho o cursor do mouse aqui. Mudo um pouco a vista. Agora ele mudou, agora está verde. Significa que está em outro plano. Eu vou até o final aqui do círculo. Muito bem. Então nós temos dois círculos. E agora eu vou pegar a linha com o lápis. De ponta a ponta aqui eu vou fechar ela. Ótimo. Tem várias formas de se fazer isso. Isso aqui é apenas uma. Vou clicar na face com o botão esquerdo e deletar. Delete. Na linha também. Clico Delete. Na linha Delete. Então nós temos um meio círculo aqui e um círculo completo. Nós vamos utilizar a ferramenta Sigma. A ferramenta Sigma está em ferramentas Sigma. Ou se você quiser deixá-la habilitada aqui na área de trabalho, tem duas formas. Tem visualizar, barra de ferramentas. Ferramentas tanto está em construção quanto em editar. Ela já apareceu aqui. Essa ferramenta. Eu vou deixar para uma outra aula como que você remove alguns ícones repetidos na área de trabalho. E lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Vamos lá. Vou clicar na ferramenta Sigma. Vou selecionar primeiro a face do meio círculo. E agora eu vou passando o cursor sobre a linha. Ou sobre o perímetro desse círculo completo. Até fechar. Chegou aqui. Perceba que ele vai mudar de cor. Ele está vermelho. Significa que ainda não fechou completamente. E aqui. Fechou completamente. Clico novamente. E ele vai habilitar a função. Ok? Então nós temos a esfera criada aqui no SketchUp. Dúvidas, comentários, sugestões. O seu resultado. Deixe aqui nos comentários, por favor. Deixe aqui meu forte abraço. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. E até breve.